No Vale do Jequitonha, um homem foi preso e uma adolescente foi apreendida por suposta compra de votos nas proximidades de uma sessão eleitoral em Angelândia. A gente fala suposta compra de votos e quem vai comprovar isso é exatamente a polícia, né, Fantônio? Você vai falar dessa prisão, dessa situação e dessa apreensão, por favor. Boa tarde, gente, comércio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valance Geral. A polícia militar foi acionada na cidade de Angelândia porque próximo a uma sessão eleitoral foi percebida a atividade de um adolescente que tinha alguma coisa consigo. E ao fazer a verificação foi levantada a suspeita de compra de votos, aliciamento de votos com dinheiro e aí foi localizado um adulto. Mas o policial militar que comandou essa operação tem mais detalhes a respeito dessa situação, né, Comércio? Ele foi preso no Paragante, conduzido pela delegacia da Polícia Civil, né, com ele ainda foi localizado a quantia de R$ 525,00, né, em nozes diversas, um cheque preenchido com valor de R$ 7.500,00, né, então ele foi conduzido pela delegacia da Polícia Civil e todo o material foi apreendido. Bom, Nicomédias, essa ocorrência foi encaminhada à delegacia e vai ser evidentemente apurada até mesmo pela Polícia Federal porque compra de votos na eleição federal é uma situação mais complexa, é uma situação, mas é o resultado mais discrepante que nós tivemos aqui na região durante as eleições, né, Comércio? É, agora a pessoa fica lá enrolada, né, Fantônio? Vai ter que responder lá se for condenada, complica toda a vida dela na justiça, né? É, mas fazer o quê? Ah, eu não entendo, nossa. O tempo todo tem propaganda do TSE na televisão falando sobre isso e o voto, né, gente, o voto é o que é tão precioso, né, é que decide o futuro da gente na área da saúde, do esporte, da educação, do lazer, da infraestrutura, de uma série de outras coisas mais, a coisa mais preciosa. A pessoa mais importante, como o juiz disse ali há pouco, a pessoa mais importante da eleição é o eleitor, não é o candidato, não. É, a pessoa vai e quer vender o voto, aí tem um espertalhão que compra, né? Tem gente que faz esse expediente, a gente insiste, né? Mas deixa assim rolar pra lá. É, obrigado ao fã Antônio Peço e Vitor Cui.